Saudade Saudade tenho da igreja do passado Em que a palavra pecado era uma afronta entre a gente Passou-se o tempo e a igreja mudou tanto Que o povo chamado santo nem parece mais ser crente É tanta gente no pecado se afundando E nós os crentes brigando por dinheiro e posição São tantos homens se dizendo missionários Mais de dois a três salários custa sua pregação Hoje na igreja que garante ser de Cristo Quem tem dinheiro é mais visto, mais honrado e mais querido Quem louva a Deus de verdade é sem amparo Mas quem grita e cobra caro é chamado e aplaudido Os pregadores fazem tanto movimento Pregando um avivamento por eles mecanizados Mas esse tal de reteté dos pregadores Não liberta os pecadores da sarjeta do pecado Mas esse tal de reteté dos pregadores Não liberta os pecadores da sarjeta do pecado 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 O que é isso?